da puta, meu menino Geberaldi, obrigado pelo seu sub seja bem-vindo, agora sou eu e você meu gostoso, major Italo isso é um alarme pra você? acorda, cono, filho de rapariga bom dia obrigado pelo seu terceiro mês, major agora sou eu e você, meu gostoso vamos ver, let's see, let's see posso não, mas não vou liberar não meu querido Bruno Diogoviski obrigado pelo seu décimo mês de sub